E quem gostar do vídeo, mete o dedo, segue a gente aí, não só vê, mas curte o nosso vídeo, tá? Pega fogo, coração vejo, né? Eu sei que entre nós ainda tem jeito, vem pra perto do meu peito, vem ouvir meu coração Qualquer casal que ama briga, que não é por intriga, que se acaba uma paixão Você já fez as malas, põe sua porta, disse que não tem volta, nosso amor tem que acabar Vai! Escute por favor o que eu te digo, pode até brigar comigo, mas que peço amor, não vá Brigue comigo, mas não falo, eu morreria sem você aqui, meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não falo, eu morreria sem você aqui, sem seu pai eu sei que vou morrer Brigue comigo, mas não falo, ai meu Deus! É paixão até a bicharia acabar, né? Essa ofrença lascada! Pediram essa mola pra gente, não é? Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os deslizes que a gente cometer Por isso eu te peço, não me deixe Mesmo que você se queixe, diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme Esse amor que mal costume Ser feliz em me amar Desculpe por favor o que eu te digo Pode até brigar comigo Mas me peço, amor não há Ai meu Deus Brigue comigo, mas não vá Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu Eu morro Brigue comigo, mas não vá Brigue comigo, mas não vá Eu morreria sem você Sem seu carinho, eu sei que vou Morrer Brigue comigo, mas não vá Brigue comigo, mas não vá Eu morreria sem você aqui Sem seu carinho, eu sei que vou Brigue comigo, mas não vá 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 Brigue comigo, mas não vá